Música O procurador do estado do Rio, César Vergueiro Crisman, foi homenageado na Alerj com a medalha Tiradentes, mais importante honraria da casa. Advogado formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, César entrou para o funcionalismo público em 1990, quando foi aprovado no concurso para a Procuradoria-Geral do Estado. Desde então, o carioca da Zona Sul se mudou para Nova Friburgo, onde vive e trabalha até hoje. É indescritível a emoção que eu estou sentindo, olhar para trás e ter trilhado o caminho do bem, ter exercido a advocacia pública com afinco, com vontade, sempre em defesa dos excluídos. E só tenho que agradecer a indicação do deputado Sérgio Lobac e dos demais parlamentares que a acolheram. Para o Procurador-Geral do Estado, César Crisman é uma referência para as gerações mais jovens. Ele chefiou durante muito tempo o departamento que cuida do interior do Estado, da atuação da Procuradoria-Geral do Estado no seu interior. Todas as nossas 13 regionais espalhadas por todo o Estado. É uma figura muito importante no acolhimento das novas gerações de procuradores do Estado, inclusive a minha geração de procurador do Estado foi recebida por ele e por outros colegas. Ele tem uma significativa importância na nossa formação. A medalha Tiradentes foi uma iniciativa do deputado Sérgio Lobac, que é friburguense. Ele afirma que ter um procurador como César Crisman é um orgulho para a cidade da Serra Fluminense. Eu já fui professor da faculdade Estácio de Sala em Nova Friburgo, palestrante, frequenta lá os clubes da nossa cidade. Realmente ele é um cidadão de Nova Friburgo. Isso nos honra muito, né? Ter um profissional do direito tão capaz como ele e que contribui muito, de sobremaneira, não só para Nova Friburgo, mas como para todo o Estado do Rio. Isso nos motivou a fazer essa entrega honrosa dessa medalha, que eu reputo ser bastante justa para o doutor César Crisman. Legenda Adriana Zanotto